Eu vou dizer o que tem no meu coração Não sei falar de amor, mas vou da voz a emoção Te vejo percutindo o tom Nem sei se isso é bom Me perco ao ouvir seu som Sou de pensar, meu corpo faz arrepiar Te vejo perco meu olhar O rumo do andar Me pego sem saber falar Sou de pensar, meu corpo faz arrepiar Eu vou dizer o que eu sinto por você Pouco tempo longe já começo a sofrer Me liga e vem me ver Confesso teu querer Eu sei que gosta tanto quanto eu de você Me olha e diz que sim Também se sente assim Eu sei que não pode ficar longe de mim Eu sei que não pode ficar longe de mim De mim De mim Longe de mim De mim De mim Eu vou dizer o que tem no meu coração Vou traduzir o que eu sinto e por essa canção Eu vou dizer o que eu sinto por você Pouco tempo longe já começo a sofrer Me liga e vem me ver Confesso teu querer Eu sei que gosta tanto quanto eu de você Me olha e diz que sim Também se sente assim Eu sei que não pode ficar longe de mim De mim Me liga e vem me ver Eu confesso teu querer Eu sei que gosta tanto quanto eu de você Me olha e diz que sim Também se sente assim Eu sei que não pode ficar longe de mim De mim De mim Longe de mim De mim De mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim Obrigado.